Agora, no nosso Panorama 95, manda pra cá a sua pergunta, o nosso WhatsApp, 992053030, é o WhatsApp aqui da sua 95FM de Caicó. Panorama 95, apresenta, Checkup no rádio. Doutor Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Hoje pra falar sobre parvovirose em cães, né, um nome até muito bonito, parvovirose, mas com certeza deve ser muito complicado, né, e aí? É isso, Marcos, com esse nome virose a gente já fica preocupado, né, que com essa pandemia aí todo mundo tá super preocupado. Então a parvovirose, ela é bastante conhecida das pessoas, mas como estamos iniciando agora um período chuvoso, e nesse período chuvoso, temos aí a presença de moscas, e as moscas são um dos principais vetores dessa doença, já que a parvovirose, ela é uma doença que ataca principalmente a parte digestiva do animal, onde os filhotes, que são os principais hospedeiros, né, os principais animais que manifestam essa doença, eles começam com diarreia, e as moscas, elas pousam nessas fezes diarreica e voam pra outros locais e saem ali carreando esse vírus para o alimento, para a água, para o bebedor de outro cão, fazendo assim a transmissão dessa doença, né, carreando. Então a parvovirose, ela causa principalmente diarreia em filhotes, essas diarreias, elas vêm de início associada a vômito, e o animal começa com inapetência, febre, e posteriormente essa diarreia vai se evoluindo para uma diarreia sanguinolenta, e o animal vem a óbito. Então é uma doença extremamente letal. Lembramos as pessoas que possuem filhotes, ou que possuem cães, que providenciam quanto antes a vacinação desses animais, de preferência a vacina, ela seja uma vacina que nós chamamos vacina ética, ou vacina com cepas importadas, que é muito importante isso. E, Marcos, em filhotes, essa vacina, ela pode ser iniciada a partir de 28 dias de idade. Existe uma vacina chamada vacina POP, que é uma vacina que já dá uma proteção contra a parvovirose a partir dos 28 dias de idade. Posteriormente, você faz a administração de mais 3 doses de vacina, uma a cada 21 dias. E o interessante é que essa vacinação, ela termine após a 16ª semana de vida do animal, para que não ocorra interferência de anticorpos maternos, que são passados através do colostro, que seria na imunidade passiva, e que a gente possa manter a ativação da imunidade ativa com a vacinação, aí com esse animal terminando sua vacinação por volta da 16ª semana de vida. Então, isso aí é importante. Tem animais que a orientação é que você faça até 4 doses, tem raças mais sensíveis, por exemplo, o hot valley, é bastante sensível à parvovirose. Eu conheço animais mesmo vacinados, com vacinas éticas, vacinas importadas, com 4 doses de administração e que manifestaram sintomatologia e pegaram a doença parvovirose. Então, é bastante preocupante, é uma doença extremamente complicada de você ver, você ver aquele animal, uma diarreia fétida, uma diarreia com sangue, um animal perdendo sangue pelas férias, é muito triste ver. E uma doença extremamente, Marcos, extremamente letal. Então, isso aí, vamos ter cuidado, vamos vacinar e ter cuidado aí com seus animais, com seus cães e com seus filhotes, Marcos. Como é que a gente sabe, doutor Robson, se o cão está com parvovirose? É fácil identificar? A gente consegue ver a olho nu, por exemplo? Você vê a sintomatologia. Então, pelos sintomas que o animal apresentou vômito, o animal apresentou diarreia, com inapetência, triste, tem características de ser filhote, de não ter nível de cobertura vacinal, você já suspeita. Agora, só o exame laboratorial, hoje nós temos testes rápidos, que identificam se o animal tem ou não parvovirose. Então, você vai lá, pega um suave, introduz no ânus, ou pega nas fezes que ele acabou de defecar, faz ali a diluição e pega as gotinhas e coloca no teste rápido. E ali vai dizer se o animal tem parvovirose, coronavirose, e aí vai ter um diagnóstico, lembrando que o coronavírus, Marcos, do cão, ele não é o mesmo coronavírus do ser humano, tá? Então, você faz o diagnóstico, o teste rápido e inicia com o tratamento, que o tratamento vai depender da gravidade do caso, e vai depender também do tempo de evolução da doença, aí vai ficar a critério de cada profissional médico veterinário para fazer o tratamento adequado. Como é que a parvovirose se desenvolve dentro do animal? Ela tem predileção pelo sistema digestivo, pela mucosa intestinal. Apesar dela atacar também outros órgãos, mas a preferência dela é pela mucosa intestinal, por isso que manifesta essas características de quadro de diarreia. O animal pode morrer? Ah, sim. Ela é em torno aí de 80, 90% dos animais que são acometidos com parvovirose, eles vêm a óbito. Existe, por exemplo, tratamento, existe cura, existe remédio para, no caso, curar a parvovirose? Existe, sim. Quando tratado de início, ela é uma doença que ela pode não evoluir para os quadros graves. Existem, hoje, tratamentos que podem, você não tem antiviral contra a parvovirose, mas existem medicações de suporte que você vai mantendo o animal com hidratação, vai manter o animal contra a questão do vômito que ele apresenta, a inapetência, você faz o suporte nutricional até de forma parenteral, a questão de utilização de soro, e aí, Marcos, vem todo o suporte que vai existir, inclusive para a prevenção de infecção bacteriana secundária. Então, isso aí vai depender todo do suporte que existe na questão da parvovirose, desde que o paciente, ele seja diagnosticado e inicie o tratamento o quanto antes possível. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp chegando, né? Está com o novo cachorro em casa, Joelma. É, já foi lá nos visitar. A família aumentou, né? O veterinário mais top do Rio Grande do Norte. Lá vem o golpe, espero que daqui a pouco vai requerer uma consulta de graça para o cachorrinho dela. Doutor Robson, tem uma cachorra com oito meses, já fazem quatro dias que ela está com o vômito e com os olhos remelando e nem consegue tomar água que ela coloca tudo para fora. E a gente nota que ela tem um caroço na garganta. E aí? Olha, tem de examinar esse animal, fazer uma avaliação, porque os sintomas que a senhora apresenta são sintomas compatíveis com diversas doenças. Por exemplo, a sinomose, ela apresenta vômito, ela apresenta olho remelando, ela apresenta aumento de linfonodo, que esse caroço que ela diz aí que está manifestando na garganta pode ser um linfonodo, mas também pode ser um abscesso, né? Uma infecção bacteriana que causou isso aí. Então, minha orientação é que a senhora procure um médico veterinário para que seja feita a avaliação, os exames necessários e fechar o diagnóstico e o tratamento mais adequado para o seu animal. Outra pergunta, doutor, queria saber por que tem uma gata que pariu quatro gatinhos. Olha só a história. Aí o gato macho vermelho com quem ela anda, ele se deita no chão e ela mama a mãe. Mama no gato velho e chega até a aposar, como diz o Matuto. Mas antes dela parir, ela já mamava nesse gato e ele é macho. Por quê? Tem animal que é materno. Aí tem animal que é materno e tem animal que deixa, Marcos. Nem todos os machos deixam ser acariciados ali e que ocorra mamar nas glândulas mamárias do macho. Nem todo macho vai deixar isso. Mas se... É mais um carinho, então. É mais um carinho. Se ele se acostumou a isso aí, muitas vezes vem do berço, vem da infância. Se eles se acostumaram quanto a isso, tem gatinho que não pode pegar uma ponta de um pano, que fica chupando na ponta do pano e acariciando com as patinhas como se fosse as glândulas mamárias da mãe. Então isso aí vai depender muito de animal para animal. Muitas vezes é uma forma carinhosa aí de estar ocorrendo aí uma troca de carinho entre um e outro. Então se ele gosta de mamar nos peitos do gatinho, deixa eu mamar, né? Olha, não é interessante. Não é interessante? Não é interessante, porque isso aí pode estimular... O que é que acontece? Pode estimular um problema na glândula mamária do macho. O macho, ele, apesar da glândula mamária dele ser atrofiada, mas ele pode desenvolver, por exemplo, um câncer de mama. O macho, ele tem as glândulas mamárias atrofiadas, mas ele pode desenvolver câncer de mama. Então isso daí não é interessante que isso ocorra. Ok, então, tem mais perguntas aqui chegando, né? Eu ia fazer um comentário com o Gerardim, mas desistindo. Eu vou fazer não, porque... É. Senão o povo vai cair pesando, né? Vamos ouvir aqui mais perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor... Eu peguei uma gatinha de rua, doutor, e aí ela engravidou e... E não quis saber dos filhotes, já grandinho, né? Agora ela engravidou novamente e quando ela pariu, ela não quis saber dos filhotes. Fui cinco filhotes e esses filhotes estão me dando muito trabalho, porque eles miam direto, noite e dia. Eu comprei uma mamadeira daquela específica, para dar leite. Aí eu fui... Perguntei a alguém, assim, que tem entendimento, inclusive meu filho. Ele é biólogo, né? Jackson, o nome dele. Ele me informou que eu tinha que colocar o leite, mas com a quantidade de água. E eu estou fazendo isso. E não sei se vai dar certo, mas eu tenho que fazer isso. Quantas vezes eu digo, doutor Robson, eu queria saber do senhor. E aí, doutor Robson? Olha, a primeira coisa que a senhora, se a senhora puder fazer, é comprar um leite. Existe um leite que ele é... É como se fosse um sucedante do leite. É um leite que chama-se pet milk. É que é um leite mais indicado e mais apropriado para a amamentação de filhotes. Se a senhora for utilizar leite de gado, né? Leite bovino, minha indicação é que a senhora compre leite desnatado. O leite desnatado, ele vai aí diminuir a questão da possibilidade de quadros diarreicos em filhotes. Quanto ao número de amamentações, quantas vezes a senhora puder amamentar? Já que os gatinhos, eles... a digestibilidade dele é muito rápida e eles sentem fome muito rápido. Tendo cuidado aí para evitar principalmente problemas com deficiência de vitamina A, para que esses filhotinhos não vão desenvolver problemas de cegueira ou problemas de visão. Marcos, bom dia. Aqui quem fala é a doutora Isabelle Pediatra. Aquele abraço, Isabelle. Obrigado pela audiência. Gostaria de saber... Aliás, gostaria de agradecer demais a doutor Robson, que salvou a minha cachorrinha de uma enterite grave. Além de ter feito a castração na minha cachorrinha mais velha, que ficou perfeita. Sou só gratidão a esse grande veterinário da nossa cidade. Que bom, né, doutor? É bom e agradecer a doutora Isabelle, inclusive também parabenizar ela pelo brilhante trabalho que ela faz frente à pediatria aqui da nossa cidade, salvando aí diversas e diversas crianças. Mas eu acredito que a função do médico, seja ele médico humano, seja ele médico veterinário, é dar o melhor de si para que a gente possa estar justamente transmitindo a segurança e transmitindo o que a gente tem de melhor para o bem-estar dos animais e também das pessoas que estão ao seu redor. Um abraço para a doutora Isabelle, né? Doutor Robson, posso dar a minha cadela cenoura, girimum, beterraba, misturado com arroz branco, sem sal e sem tempero, tudo cozido? Eu não sou contra, tá? Eu não sou contra. O que não pode ser dado a cão e a gato seria a cebola, porque a cebola ela causa hemólise. Aí tem outros alimentos aí que também você não pode dar, mas como ela cita aí legumes e verduras aí, acredito eu que a cebola, né, é o que eu posso lhe orientar, que a cebola não deve ser utilizada porque ela causa hemólise. Porém, a senhora tem de ver que no dia que viajar, a senhora tem de ver quem é que vai ficar cozinhando para a sua cadela. Vai colocar no vício, né? Vai colocar no vício. Então, a questão, a grande vantagem de você dar ração é que a ração, ela já vai alimentar e nutrir ao mesmo tempo. Então, você vai estar dando um alimento completo que atende ali as exigências nutricionais que sejam de proteína e energia e também as de vitaminas e minerais. Então, tem de estar atento a isso. O animal, ele vai estar alimentado e nutrido. E muitas vezes você dá um alimento e esse alimento não nutre satisfatoriamente o animal. E mais perguntas chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos. Gostaria de saber do veterinário uma dica que ele dá para aves de pequeno porte. Como é o modo de se criar? Se é com painço ou existe, ou qualquer um tem que ser com a papinha. Agradeço e estou aguardando. E aí, Arthur Robson? Olha, as aves, primeiro você tem de saber qual a ave você está criando. Porque calopsita é uma coisa, pássaro preto é outra coisa. Você vai ter de ver, tem hoje rações específicas de ave para ave. Então, tem rações justas. O país, muitas vezes, alimenta o animal. Ela alimenta a ave, mas ele não nutre a ave. Então, hoje tem rações próprias no mercado, nas casas especializadas, que elas têm ali a nutrição adequada para a sua ave. A questão de estar utilizando a papinha, como ela fala, aves não têm costume de comer papa. A ave, ela tem o hábito de comer sementes ou frutas. Aí, a senhora vai ter de identificar qual a ave tem. A grande dica que eu dou para a ave é que tenha um cuidado, principalmente quem cria calopsita, tenha extremamente cuidado com clamídia, que aí é uma doençazinha que passa das calopsitas para o ser humano. Então, tenha um cuidado, mantenham sempre seus animais vermifugados e medicados adequadamente. É a dica que eu dou. Tem mais perguntas chegando? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Eu sou do Jardim de Ciridó. Não, eu quero só fazer uma pergunta, porque é assim. Eu tenho um gatinho que ele tem duas feridas que coçam muito por trás das orelhas. Aí, eu fui para uma veterinária aqui em Jardim de Ciridó. Ela passou muito medicamento antibiótico e passou um remédio chamado Revolúcio. Ela disse que se não resolvesse as feridas dele com Revolúcio, era um CA. E ela pensou, ela é até colega do senhor, doutor Robson. Ela queria até mandar ele para o senhor. Mas aí é o seguinte, ela passou o Revolúcio, passou os sete meses mais ou menos ele bem. Acabou toda a ferida e toda a coceira. Mas quando é agora, voltou tudo de novo. A ferida está muito grande, ele coçando, muito agoniado. Ele está ficando no corpo todinho, até por baixo do pescocinho também. Está aparecendo. Obrigado. Um abraço com o Terrânea. E aí, doutor Robson? Da terra de Marques. Ele fica feliz quando aparece aqui no programa uma pessoa de Jardim de Ciridó. Chega e abre o sorriso e abre o semblante. Ó, realmente essa médica veterinária é um excelente profissional. Acredito eu que a prescrição dela tenha sido correta, né? Já que a senhora fala que ele passou sete meses bem. Lembrando que quando se trata de uma doença, ela pode voltar, tá? Se o animal, ele tiver o contato com outros animais ou com o ambiente que esteja contaminado. Uma das coisas que causa mais problemas nessas lesões de orelha, são animais que têm problemas de ácaro dentro do ouvido. E os gatos principalmente. E eles começam a coçar o ouvidinho nessa inquietação que tem essa coceira dentro do ouvido. Ele começa a coçar e começa com as unhas a causar lesões traumáticas na pele. E essas lesões, elas vão infeccionando, causando aí essas verdadeiras feridas nas orelhas. Então, tem de avaliar para que possa identificar se isso aí persiste ou não e entrar com a medicação adequada. Minha dica para a senhora é que procura a médica veterinária que atendeu anteriormente e que ela vai fazer os exames necessários e a prescrição da medicação. Tem mais perguntas chegando. Bom dia. Desculpa me incomodar no privado, é porque eu não tenho o número da rádio. Era só para sugerir uma temática com o doutor Robson. É sobre epilepsia canina. Eu tenho muito interesse em aprender mais sobre esse tema. Hoje não dá, mas e aí? Não, aí é a epilepsia, mas pode ser para a próxima semana a gente aborda esse tema. A epilepsia, ela está bastante comum em cães. Em gato não é tão comum, mas também aparece. Ela é mais comum aí a gente estar observando esse problema em cães. E o interessante é que muitas vezes o animal, ele não tem um problema neurológico. Às vezes é um problema no coração e as pessoas atrelam esse problema do coração, achando que o animal está dando um ataque ali, ele está dando, fala até no termo popular, está dando um passamento e aquilo ali é em virtude de uma epilepsia. A gente aborda no próximo programa com certeza. E você agora viajou, passamento. É, rapaz, eu não sou muito novo, muito velho não, mas também não sou muito novo. Como eu convivi muitos anos, Marcos, na zona rural, no interior a gente também tem essa questão, o pessoal diz, ah, meu cachorro, meu gato está dando um passamento. Então é comum essa terminologia. Ok, tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Quero fazer uma pergunta ao doutor veterinário. É porque minha mãe cria um cachorro desde filhote. Ele é agressivo com as pessoas, ele tem que estar todo o tempo amarrado, porque se ele viu uma galinha, ele quer correr, mata a galinha. Se for um gato, ele mata. Se for uma pessoa, ele também quer matar, tem que estar todo o tempo amarrado. Então eu queria saber o porquê. Que cachorro bravo é esse, doutor? Provavelmente isso é índole. O instinto dele é um instinto de caçador. Ele mata não pelo prazer. O cachorro, ele mata, Marcos, não pelo prazer de matar. Ele mata pelo instinto de caçador, da pessoa correr e ele achar que aquilo ali é uma caça. E ele vai matar ali na intenção, muitas vezes, de comer agora ou de comer depois. Então seria o instinto mesmo de caçador. Existe há pessoas que são treinadas aí, que são treinadores de animais e que conseguem domar, muitas vezes, de reverter esse quadro de agressividade. Então minha dica pra você é que procure um educador canino e que possa tentar aí reverter esse quadro de agressividade que o seu cão tem. Doutor Robson, sou Tânia, esposa de Luiz da Samanaú e tem um filhote de pastor de nove meses e ele ainda não levantou as orelhas. Fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Existe técnicas de você fazer capacetes ou moldadores nas orelhas pra que essa cartilagem, que ainda não ficou durinha, ela crie essa posição, porque a posição das orelhas do pastor alemão, ela é em pé. Então a pessoa quer que ele fique sempre alerta, a orelha. Então tem técnicas aí que você utiliza moldadores ou capacetes. E existem também alguns medicamentos que são utilizados pra que possa fortalecer essa cartilagem, Marcos. É, ok. Doutor Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripete, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó, telefone 3421-1263. Você pode seguir a Veteripete no Instagram, www.instagram.com.br e lá você vai ter todas as informações. Doutor Robson, obrigado pela sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Até sexta-feira e um bom final de semana a todos. 8 horas e 17 minutos.